Fala galera, beleza? Eu sou o Elton Carlos E hoje pessoal, eu tive uma ideia Acho que você já até desconfiou o que pode ser, né? Hoje eu tive uma ideia de fazer uma trollagem com o Thiago Pessoal, o que eu pensei em fazer? Eu vi num lugar aqui deserto, ó Ó, tem nada aqui, ó E o que eu pensei em fazer? Eu pensei Vim falar pro Thiago que eu caí de moto Eu vou ligar pra ele Desesperado, falando Thiago, Thiago, caí de moto, machuquei Acho que eu quebrei minha perna, não sei o que E vou deixar ele bem aflito, bem preocupado E dar um jeito de ele me correr Aí o que eu pensei em fazer? Eu vou posicionar a minha moto No chão E Deitar embaixo dela, e ó o que eu comprei Eu comprei um litro de ketchup Pra poder passar na perna E fingir que é sangue Aí Também vi que ali tem um monte de terra Vou passar um pouco de terra na perna Kachupi Pra tampar a perna, assim E ele achar que realmente eu Quebrei a perna Ou Fraturei e fiz alguma coisa E eu quero ver a cara dele Quero ver a reação dele Eu tô com a GoPro Tô gravando com a GoPro E eu também vou gravar com o meu celular Vou posicionar a GoPro Pra poder pegar ele chegando Pra ver a A Ação dele A reação dele E daí perto de mim Eu vou tentar gravar com o celular disfarçando Pra poder pegar o áudio melhor E E Vamos ver o que vai dar Pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Já se inscreva no canal Deixa muito like Comenta E dá mais ideia pra gente trollar o Thiago Principalmente também a Thaís Que a Thaís tá merecendo uma trollagem já Faz tempo que a gente não trola ela O Thiago Até que A gente tá trollando bastante Agora faltou a Thaís Comenta bastante aí Ideias de trollagem Pra gente fazer E Vamos lá Vamos ver o que vai dar Pessoal Eu vou posicionar a GoPro aqui Eu não sei se eu coloco ela atrás do poste Eu coloco aqui no mato Eu vou colocar aqui embaixo do poste Do lado do poste Vou posicionar ela aqui Aí qualquer coisa eu puxo a Deixar bem escondida aqui Pra ele não ver E eu vou puxar a moto aqui Mais pra frente Aqui ó Aí aqui ele não vai conseguir ver Ele tá bem atrás do poste Ele vai vim dali ó Eu acho que vai dar pra pegar certinho Ele vindo Ficou o projeto posicionado A moto já tá no chão Vou enfiar minha perna aqui ó E eu vou tentar gravar disfarçado Com esse telefoninho aqui perto Da hora que ele vim aqui Acho que ele vai pegar mais perto Vou ficar com esse aí na mão Ele não vai perceber Ele vai achar que esse aí é o meu E esse aqui eu vou colocar no poste Que é o que eu vou ligar pra ele agora Thiago, Thiago Thiago, onde você tá, véi? Onde você tá, onde você tá? Eu tô aqui no centro Thiago, eu caí de moto Eu caí de moto, Thiago Eu acho que quebrei a perna Thiago, quebrei a perna, véi Ai, tá doendo Tá doendo demais, Thiago Ai, ai, ai Ai, Thiago Ai Thiago, eu tô aqui naquele jardim, véi Aquele jardim abandonado aqui Que não tem ninguém, véi Corre aqui, Thiago Eu tô sozinho aqui, véi Eu acho que eu quebrei a perna Quebrei a perna, Thiago Aquele jardim, véi Do caminhão O que você tá fazendo aqui? Vem aqui, véi Eu tava vindo aqui Empinar de moto aqui E acabei caindo, véi Já quebrei a perna Vem aqui, véi Tá sangrando Tá de fora meu osso, Thiago Vem aqui, véi Corre, corre O quê? Corre, Thiago Vem aqui, véi Pelo amor de Deus Eu tô indo, tô indo Desliguei, pessoal Tá vindo, tá vindo, tá vindo, pessoal Que segura Eu tô indo, tá vindo, 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 tá Chega, me leva pro hospital Thiago. Me leva pro hospital Thiago, Ai, minha perda, véi! Minha perda... Calma, véi... Ai Tiago... Tu tá sangrando véi... Chega minha perda. Minha perda, minha perda. Aiиеi, ai, ai. ai, ai Cida que você fez, véi Tobia Tô tirando a chave da como.' Deixa a mota aí Tiago Vou tirando a chave com sua motca redame Tá doendo tá doendo, terra lela não véi tá doendo minha perna Eu acho que eu quebrei, velho, de certeza que eu quebrei. Meu Deus, velho. Ai, mano. Eu tava empinando, velho. Foi assim, velho. Eu tava ali. Aí eu fui tipo assim, eu aprendi a empinar. Só tenho muita vontade de aprender a empinar. Aí eu peguei assim, deixei ela assim. Aí até que eu consegui ir bastante, sabe? Mostra, tá aí. Pensa num grau. Caralho. Tá doendo? Viu coisa, ai virei cai caindo Ai 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 vabac curriculum Ai 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 Ah seu Tava resolvendo o negócio Niado Esse não Eu não gosta de trolar Eu tava resolvendo um negócio Fez com a mão Você tá gritando Agora, filho Tá gritando que saca a perna A situação do cabelo Você não gostou da trilagem? Pera da mãe, cara Eu tô tremendo, achando que você tava tudo fudido mesmo Você achou que era verdade, né? Eu achei que era Passei catiu pintudo na perna Eu tô tudo lambuzado de catiu, pai só Que nojo, eu achei que era sangue também, cara Tiago, é trolagemzinha, véi Não sei É bom trolagem de vez em quando, não é? O pessoal gosta O pessoal perde bastante Você tava merecendo É uma trolagem Pô, eu tava vindo resolver um negócio, filho Eu tava... Rapaz, você é o meu É, mas se eu tivesse cair de verdade Você tem que vir aqui me salvar de qualquer jeito, é? Eu aposto... Vem, você vai... Eu liguei, você é a primeira vez Você não atendeu, não Mulher, se depender do tio Eu resolvi o meu negócio, caramba Não, mas eu não me acidentei Fica correr atrás de mim Que nojo, véi Tudo me fedendo em catiu, véi Que nojeia, tudo grudando Ó, você tá lascado, tá? Você se via Não, espera aí Me ajuda aqui Pessoal, acho que ele ficou bravo Tava resolvendo as coisas dele lá Mas não tem, trolagem, é trolagem Eu tenho o que fazer Olha lá Ficou bravo Pessoal, se você gostou do vídeo Vou embora Pessoal, se vocês gostaram do vídeo da trolagem Depois eu vou ter que conversar com vocês Depois eu fui cobrar Comenta, compartilha Deixa muito like E manda mais trolagem pra gente aí nos comentários Porque... Eu tô merecendo Eles começaram a me trolar E eu falei que era guerra E agora é guerra Não tem, não tem o que fazer E bora lá E eu tô doido pra trolar a Thaís Vocês tem que mandar ideia pra me trolar a Thaís Porque o Thiago já falei duas vezes Mas agora eu tenho que trolar a Thaís Beleza? Se inscreve no canal Deixa muito like Comenta bastante E fui! E fui!